E aí, minhas lindas! Como é que tá vocês? E aí, meus lindos! Que lindos, rapazes! Linda que é eu! Gente, vou cantar a minha música! E eu vou cantar a minha! E vocês vão comentar que eu arrasei dessa vez! Que eu tenho certeza! Essa música aqui é muito boa! Tá em alta, hein? Sucesso! Eu não sou homem de uma mulher só Eu pego duas, pego um monte sem ter dó Eu não sou homem de uma mulher só Sou pegador e quanto mais mulher, melhor Aqui é o cara, rapaz! Aqui pega! Aqui é uma potência! Sou potência! Sou potência! Bora, canta a tua! A pessoa tá esperando ela ficar sem reação! Canta, canta! Tu tá é doidinho pra ficar só Que esse bichinho pequenininho dá até dó Tu tá é doidinho pra ficar só Tu só levanta com caldo de mocotó Sai daqui! Fala com isso! O que foi? Esse tipo de música eu já tinha combinado Que tu não ia mais cantar Oxi!